Jesus hoje nos chama a vivermos a perspectiva da virtude da humildade e ao mesmo tempo para vivermos isso nós vamos ao encontro dele que nos lembra muito a realidade de um verdadeiro pastor para Jesus ele sempre nos lembra isso na fidelidade ao pai providencial cada um de nós tem a sua própria essência cada um de nós tem a sua individualidade somos único e para Deus isso tem uma importância muito grande na realidade do mundo aí fora a quantidade sobressai muitas vezes a individualidade do ser a concepção do mundo aí fora é totalmente insensato quando o pastor abandona as 99 ovelhas seguras que já estão protegidas e vai ao encontro de uma que muitas vezes pode dar errado o seu resgate mas para Jesus na fidelidade ao pai em comunhão com o espírito santificador isso é tudo não mede esforços porque nós somos o único e cada um de nós na consciência da nossa limitação na consciência muitas vezes da nossa deficiência humana e que muitas vezes na ingratidão vamos dificultando a presença desse Deus que nos lembra que no gesto da humildade de dobrar os joelhos de nos colocarmos como pequeninos né dentro da perspectiva de santa teresinha do menino Jesus a vivência da espiritualidade da infância nessa via tão bonita de se colocar tão pequeno muitas vezes se achando indigna da presença de Deus mas um Deus que vai mostrando na sua providência a nossa dignidade de a sua criatura amada e única é isso que somos convidados a viver no dia de hoje durante todo o dia o dia do sacerdote dia 4 de dia do padre no dia 4 de agosto dia de são joão maria vianney que eles fizeram uma pesquisa no mundo não houve não há e não haverá ninguém com o mesmo andar não existe cada ser humano tem um andar próprio cada um de nós tem uma forma de andar e não teve não há e não haverá alguém que irá ser igual ao nosso andar para lembrarmos realmente como que a beleza de Deus na dinâmica desse motor imóvel como de São Tomás de Aquino esse grande relogioeiro do universo nos constituiu único do que nós possamos perceber isso e a partir dessa necessidade de um Deus ir ao nosso encontro para nos resgatar nós possamos estarmos solistos abertos a esse resgate porque Deus não cansa de nós lembrarmos sempre do âmago do evangelho de Lucas as parábolas da misericórdia no capítulo 15 um Deus que fica feliz feliz pelo encontro da ovelha perdida da moeda perdida um Deus que dia e noite espera a feliz reconciliação do seu filho e quando ele retorna é motivo de festa porque na concepção da nossa humildade e na concepção dessa realidade do nosso pecado dos nossos limites sem Deus fica impossível realmente trilharmos um processo bonito de conversão mas a partir do abraço do pai misericordioso o filho então pode se sentir confortável e se sentir confortável em fazer os ajustes necessários tirar os espinhos necessários pudesse caminhar cada vez mais livre e consciente rumo à pátria celeste e por isso então estamos aqui pedir sempre a Deus o dom da humildade o hábito de praticar a humildade a virtude da humildade e na concepção de que eu sou único em Deus eu posso também entender o outro dos seus limites e aí então vamos sempre lembrar da máxima que os santos foram extremamente exigentes consigo porque tinham a consciência plena dos seus limites dos seus erros e das suas dificuldades humanas e profundamente condescendentes misericordiosos com o outro porque sabendo dos seus limites sabia também entender o outro nos seus limites que Deus nos ajude que a Virgem Maria estamos vivenciando a sua presença tão bonita nesse cerco de Jericó a partir das promessas que na fidelidade a Deus vem assim nos mostrar continuemos então essa caminhada de fé de vocação a santidade de vocação realmente a ser fiel a um Deus que no nosso batismo soprou no nosso ouvido eu irei amá-lo para sempre